gravando boa noite a todos alunos maravilhosos certo hoje começaremos um novo tópico dentro da disciplina 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 de agentes infecciosos e parasitários e como nós vimos nas aulas anteriores nós vimos sobre bactérias bactérias causam doenças nós nos seres humanos e os fungos é a mesma coisa por isso que a gente vai estudar se os fungos não causassem doenças nós não o estudaríamos então quais são as principais doenças aí que os fungos causam no ser humano vamos adiantar duas aí pra vocês as micoses sabe aquela micózona aquela micose da unha dos pés a frieira são causados por esse tipo de micro-organismos os fungos além disso os fungos também causam outras doenças algumas doenças mais graves alguns tipos de meningite principalmente é os chamados fungos oportunistas que são fungos que infectam pessoas que estão com o sistema imunológico debilitado né porque normalmente nosso organismo consegue conviver bem com os fungos e eliminá-los né e algumas mulheres por exemplo principalmente as gestantes elas têm ou mulheres infecções que estão no início da atividade sexual ou diabéticos tem infecções por cândida né a cândida é um outro tipo de fungo que dá a candidíase vaginal corrimento esbrançado com aspecto de leite coalhado certo certo então quais são as principais características as características gerais desses micro-organismos né é eles são tem como característica principal serem eucariontes né diferente das bactérias nossas amigas bactérias que até agora a gente viu viu só viu bactéria então os fungos se diferenciam dos bactérias porque todos os fungos são eucariontes isto é quando você fala eucarionte é porque eles têm uma membrana delimitando circulando contendo o material genético o núcleo já a bactéria não bactéria não tem a essa membrana qual nós chamamos de carioteca então os fungos são eucariontes e as bactérias são procariontes sem carioteca com carioteca uma das uma das características que diferenciam fungos de bactéria certo os fungos também apresentam na sua membrana celular esteroides e o principal esteroide presente na membrana dos fungos é o ergos terol ergos terol é um esteroide presente na parede na membrana celular de fungos até um é chamado também de vitamina d2 por isso existe alguns fungos que são úteis aí um paciente com deficiência de vitamina t e as bactérias elas não têm esteroides na sua membrana celular com exceção de um grupo lá de micoplasma que é a gente vai ver quando a gente for trabalhar na microbiologia clínica agora aqui nas as disciplinas de agentes infecciosos não há necessidade outra característica dos fungos é que eles têm parede celular eles têm parede celular só que sem peptídeo glicano ó parede celular sem peptídeo glicano isso diferencia eles dos das bactérias que tem na sua parede celular caracterizada pela presença de peptídeo glicano né e na composição dessa parede celular não tendo peptídeo glicano eles têm uma outra proteína que é a quitina então fungo tem parede celular rica em quitina e bactéria tem parede celular rica em peptídeo glicano os fungos têm a característica de produzir é produzir em esporos né então os fungos eles têm a capacidade de produzir esporos e esses esporos ficam a livres pelo lar e são de cima disseminados para tudo quanto é tipo de ambiente né então você percebe aí no dia a dia e aqueles alimentos bolorados embolorados os bolores são fungos né é e até uma coisa que eu sempre falo é que se existe vida após a morte sim existe vida existe vida após a morte interrogação sim existe vida após a morte são os os fungos os fungos os fungos os fungos vão de compor a sua matéria orgânica que compõem você hoje hoje você está aí vivo bonito assistindo a saulite a remota todas as suas células funcionando de forma metabolicamente correta uma hora você vai morrer todos iremos morrer e após a sua morte os fungos virão e serão que decompositores vão decompor a sua matéria existe vida após a morte sim os fungos em relação as bactérias produzindo os poros e a gente já viu principalmente as bactérias anaeróbicas a gente citou duas para vocês a bactéria de um tetane que causa o tétano e o clostridium botulino que causa o metabolismo certo em relação ao metabolismo os fungos tem um metabolismo limitado igual nós seres humanos eles são heterotróficos o que quer dizer isso eles não produzem seu próprio alimento então eles são obrigatoriamente heterotróficos eles precisam absorver esse alimento do meio ambiente exatamente onde se encontra e eles têm essa capacidade muito desenvolvida né que fungos ele cresce na parede que tem na parede além de barro e ar e água é suficiente para os fungos crescerem então eles são ele tratou heterotróficos eles precisam de é buscar o seu alimento na matéria orgânica e defenda bactérias algumas bactérias são autotróficas que quer dizer elas têm a capacidade de fazer o que fotossíntese quimiosíntese produzir o seu alimento e os fungos também podem ser aeróbicos e anaeróbicos facultativos agora vou pedir uma atividade para vocês pesquise sobre o fungo saccharomyces cerevisiae pesquisem faça uma pesquisinha rápida aí e me diga qual a principal utilidade desse fungo na nossa vida pergunta do saccharomyces cerevisiae escreva é pelo menos três é importância desse fungo utilidades desse fungo escreva no caderno e mande um print para mim aí na sequência muito obrigado obrigado